Comunidade Urgente de volta aqui na sua TV Alternativa, Rede Gazeta, canal 19.1 e também na internet. Quero saudar aí você que está ligando a TV agora, chegando aqui com a gente. Muito obrigado você na internet, que bom ter a sua companhia no nosso programa. E eu começo aqui convidando você para participar com a gente. Mande fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema aí na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade. 982-378028. Participe. Seja o repórter do Comunidade Urgente aí no seu bairro, na sua cidade. Você também pode pedir alô, mandar alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica construtiva. Fique à vontade para participar. Tudo por meio aí do nosso canal de interação com os telespectadores e internautas. internautas. O 982-378028. Fique à vontade para participar. E eu aproveito aqui para mandar um abraço para a Marlene, a Marlene lá no João de Deus, acompanhando nosso programa lá em São Luís. O Jonathan também na Vila Embratel. Todos os colaboradores aí do restaurante da Cintia, sempre ligadinhos aqui com a gente. Obrigado pelo privilégio da audiência de vocês e continuem aqui com a gente, tá bom? Olha, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão segue combatendo a criminalidade na Grande Ilha de São Luís, por meio da Operação Metrópole Segura. Confira. Nas ruas da capital maranhense, a Polícia Militar realiza a Operação Metrópole Segura, um esforço conjunto para fortalecer a segurança em toda a região metropolitana. As equipes estão nas ruas, empenhadas em patrulhar bairros e avenidas, garantindo a tranquilidade dos moradores. Essa operação está fazendo praticamente dois meses e nós já tivemos a retirada de situação de mais de 60 armas de fogo, certo? Isso quer dizer que evita crimes, evita delitos. E nós vamos estar na noite de hoje com mais essa frente de operação em vários pontos da cidade, tentando minimizar a criminalidade. Esse problema por tempo indeterminado. As ações incluem a implementação de barreiras estratégicas e varreduras em locais-chave, bem como patrulhamento, cobrindo todos os ângulos da cidade. A Operação Metrópole Segura continua trazendo resultados positivos para a segurança dos maranhenses e a Polícia Militar do Maranhão segue empenhada e preparada para servir. Com o suposto governo do estado, com o efetivo de policiamento a pé, com viaturas, nós estamos conseguindo debelando, bem como também arrefecendo a questão do CVLI na área leste. É a segurança do Maranhão que não para. Apesar de todo esse aparato, de todas essas operações, a criminalidade continua, não é? Onde, por exemplo, aí há uma ação criminosa ali no bairro da Coab, onde os criminosos chegaram a meter o terror, levaram aparelhos celulares e, é claro, deixa a população amedrontada. Mas a gente está vendo também o trabalho da Polícia Militar, em especial, aí, nessa questão dos bairros, nas comunidades, nos principais corredores, aí em São Luís, Secretaria de Estado e Segurança fazendo esse trabalho, aí, para tentar, né, acabar com essa criminalidade que, infelizmente, continua avançando aqui no nosso estado. Falar de coisa boa, foi inaugurada a Nova Praça Nossa Senhora da Conceição, espaço de convivência, prática esportiva e lazer, localizado no bairro Quebra-Pote, na zona rural de São Luís. A Nova Praça Nossa Senhora da Conceição, no bairro Quebra-Pote, em São Luís, ganhou academia ao ar livre, playground para a recriação infantil, rampas de acessibilidade e outros serviços de infraestrutura e urbanização. As obras foram executadas pela Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano, CECID, com investimentos de 500 mil reais. A Praça Nossa Senhora da Conceição, ela marca um ciclo, né, um ciclo que se encerra e um ciclo que começa. A comunidade aqui do Quebra-Pote tem essa obra como uma, era um grande sonho da comunidade, que hoje é transformada em realidade pela CECID, pelo governo do estado e todos os entes que lideraram essa possibilidade, né, muita alegria. Eu sou profundo conhecedor aqui do Quebra-Pote e atesto a alegria dos moradores em receber essa importante obra. Para a população do bairro, a Nova Praça é motivo de alegria, já que se tratava de uma demanda antiga. Sim, era um anseio antigo, as pessoas procuravam, como a gente compreendeu a associação, não tinha como fazer o investimento, é claro que tem investimento do governo. E o povo, graças a Deus, recebeu esse investimento e estão satisfeitos. Só alegria, né, graças a Deus a gente está hoje nesse ambiente maravilhoso, né, e eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a todos que nos ajudaram a essa conquista. O governador em exercício, Felipe Camarão, participou da inauguração da praça. Ele ressaltou a importância do espaço e destacou outras obras do governo no bairro. A obra pública, mais um equipamento entregue pelo governo do estado, Maranhão, liderado pelo nosso governador Carlos Brandão. Aqui na zona rural já há um conjunto de obras entregues pelo governo do estado, especificamente aqui no Quebra-Pote. Já teve escola digna entregue, uma série de pavimentação de ruas dignas, com blocos de concreto, o porto está sendo executado. E hoje essa praça importante na frente da Igreja Católica, um equipamento público na frente de uma escola pública também. As crianças estavam brincando aqui no momento da inauguração da praça, jovens conversando. O padre fez um belíssimo depoimento que a igreja já está utilizando para os festejos, para as novenas. Uma praça que garantiu acessibilidade. Uma senhora cadeirante agradeceu, porque agora pode chegar na igreja para assistir a sua missa. Legal espaço amplo aí de lazer, prática esportiva, né? De muita tranquilidade para a população do Quebra-Pote na zona rural de São Luís. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco você vai ver prorrogado o prazo de inscrições para o programa Cartão Transporte Universitário. E ainda, lançado em São Luís, livro com memórias do bairro Liberdade. Eu volto já. E ainda, lançado em São Luís, livro com memórias do Bairro Liberdade.